Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 5 sobre análise sintática 3 e nessa aula nós vamos exercitar tudo o que a gente aprendeu nas quatro aulas anteriores, ou seja, a pontuação entre os termos da oração, porque depois a gente vai ver aí a pontuação entre as orações. Pois bem, eu tenho aqui, pessoal, umas 23 orações, vocês vão, ó, aqui nessa tela eu tenho 7, vocês vão dar um stop, vão pontuar, né, onde é que tem ponto, ou se tem ou se não tem, vão colocar a pontuação, elas estão sem ponto, como vocês podem observar, e elas, né, algumas tem ponto, outras não, então pontuem, né, deem um stop, pontuem e voltem aqui pra gente corrigir. Vamos lá? Stop? Fizeram, pessoal, vamos corrigir. Pois bem, a resposta dessas 7 aqui estão aqui, pessoal, ó, tá? 1. Ana era baixinha, quieta e envergonhada. O que que eu tenho aqui? Por que que tem essa vírgula aqui? Tem um porquê de estar ali, ela não tá ali à toa, né? Neste caso nós temos sujeito Ana, verbo ser, né, ó, que era, verbo ser, aí depois eu tenho baixinha, quieta e envergonhada. Características do sujeito Ana. Então eu tenho o predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito e o predicativo do sujeito. Pessoal, termos de mesma função sintática a gente separa por vírgula, né? E aí por que que eu tenho só uma vírgula aqui e aqui não? Porque aqui tem o E, a última lá, a gente sempre coloca o E, então essa vírgula tá aqui porque ela tá separando os predicativos do sujeito, ou seja, termos de mesma função sintática, tá? 2. Antes do almoço, tomei os remédios. A ordem direta, sempre tenho na cabeça, pessoal, a ordem direta da oração, que é sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. 1, 2, 3, 4. Lembra que a gente viu? O que que eu tenho aqui? Sujeito eu, tomei verbo, os remédios, complemento do verbo e isso aqui tinha que estar lá no final. Eu tirei lá do final, que é o adjunto adverbial, de tempo, coloquei aqui no início, vírgula, tá? Então, adjunto adverbial deslocado, nesse caso, de tempo, tá? Ele tinha que estar lá no final. 3. A 3 é fácil, mas pode ser difícil porque algumas pessoas têm dificuldade aí de entender o que que é vocativo e de entender o que que é aposto. Tem que estudar, tá? Nesse caso eu tenho vocativo. Observem ali. Ó, companheiros, vírgula. Lutemos por um mundo melhor. Observem que se eu tirar essa vírgula daqui, esse verbo lutar, parece que ele vai se referir a companheiros. Aí companheiros fica sendo sujeito do verbo lutar. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Enfim, eu tenho que ter essa vírgula aqui, tá? Porque eu tenho aqui um vocativo, tá? Ó, companheiros, lutemos por um mundo melhor. 4. Disse o prefeito, dois pontos, entre aspas, ali, né? Uma citação. Foi o que o prefeito disse, tá? Tá ali com letra maiúscula, tá? Então eu tenho aqui, no caso, citação. Tem que colocar os dois pontos ali. 5. É bom saber que um aluno passa num concurso. Ponto. Não tem nem uma vírgula aqui, tá? A gente vai falar depois. Aqui eu tenho uma oração. Da pontuação entre as orações. Por que que eu não tenho nenhuma vírgula? O que interessa é isso aqui, ó. Ponto. Eu, por exemplo, gosto muito que... Por que que tem... Que, por exemplo, fica entre vírgulas? Porque daí vocês têm que decorar aí, pessoal. Lembra das expressões explicativas ou conclusivas? Ou seja, a saber, aliás, por exemplo, tá? Essas expressões sempre ficarão entre vírgulas. A gente viu. Gravem essas expressões, tá? Então aqui, por exemplo, uma expressão aí, né? Explicativa, tá? 6. Guardei no fundo da gaveta todas as mágoas. O sujeito aqui, pessoal, é eu. Eu. O verbo é guardei, né? Todas as mágoas no fundo da gaveta. Tinha que estar lá no final. Eu tirei lá do final, coloquei aqui no fundo da gaveta, adjunto adverbial de lugar, entre vírgulas. Tem que estar entre vírgulas. Então, adjunto adverbial, né? Que tinha que estar lá no final, coloquei no meio, deixo entre vírgulas, tá? E aqui na 7 eu tenho o seguinte. Lacrados, vírgulas. Seguem os documentos. Aqui, pessoal, olha que interessante. Eles trocam tudo, né? Fazem uma bagunça na cabeça de vocês e se embananam todos aí. O sujeito aqui é os documentos. O verbo é seguem. A ordem seria os documentos seguem lacrados. Ou seja, os documentos seguem e estão lacrados. Olha o estão, o verbo de ligação é implícito. Significa que isso aqui é um predicativo do sujeito deslancado. Ele tinha que estar lá no final, mas eu coloquei no início vírgula. Vocês podem ver que ele pode estar no início, no meio e no fim. No fim não tem vírgula. Mexeu, né? Colocou antes, no meio ou no início, tem que ter vírgula. Então, o predicativo é o sujeito deslocado, tá? Vamos ver aqui. 8. Stop. Resolveram? Vamos corrigir. Pois bem, tá aqui. Machado de Assis é um grande escritor. Ó, Machado de Assis é uma coisa. Depois vem Rui Barbosa, que é outra coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho pensamentos opostos ou independentes. Cabe bem um ponto e vírgula, pessoal, nesse caso. Um faz uma coisa, outro faz outra, tá? Agora, por que tem aquela vírgula ali? A omissão do verbo. Ou seja, Machado de Assis é um grande escritor. Ponto e vírgula. Rui Barbosa é um extraordinário. Orador, eu não preciso repetir a vírgula, repetir o verbo, o verbo ser, que tá aqui. Eu coloco a vírgula ali, sem problema algum. E tá tranquilo, tá bem pontuado, tá? Não precisa repetir o verbo. 9. Maria andou, parou, olhou e seguiu seu caminho. O que eu tenho aqui? Maria sujeito, termo 1, 2, 2, 2. Verbo, verbo, verbo. Eu tenho que colocar aí, né, pessoal, as vírgulas pra separar. Lá no final não precisa, ó, outro verbo aqui, mas eu tenho um E. Sempre no final a gente coloca o E, tá, pessoal? Então não precisa. 10. Maria é uma grande advogada. Ó, a mesma coisa que lá em cima na 8. Maria é uma coisa, Ana é outra. Os pensamentos aí, né, independentes e opostos. Então eu coloco o ponto e vírgula aqui. E ali, né, aquela vírgula por quê? Ó, omissão do verbo ser. Ana é uma médica talentosa. A mesma coisa, eu tô insistindo aqui, coloquei dois exemplos aqui pra que vocês percebam essa estrutura. Por que que é importante perceber essa estrutura de pensamentos independentes, pensamentos opostos? Porque aí cabe bem, pessoal, um ponto e vírgula. Não é difícil de usar. Se não, eu vou usando ponto, 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 ponto. E se eu colocar um ponto e vírgula e depois colocar lá a vírgula pra mostrar a omissão do verbo, ah, o cara que tá corrigindo a tua redação vai ficar encantado, ou, ele estudou, ele sabe o que que é isso. Então procurem usar aí essas estruturas. Não fique só ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, tá? Usem, tá? E aqui na 11 eu tenho o que eu falei pra vocês, o aposto, o vocativo, nesse caso aqui é aposto, né? Nós, pessoas de bem, pessoas de bem, se refere a nós, é um aposto, né? Então pessoas de bem tem que estar entre vírgulas aqui, tá? Doce, num concurso não se passa por decorar o conteúdo, ponto e vírgula, passa-se por entender, ó, pensamentos aqui, né, independentes. O oposto, não é por uma coisa, é por outra. Eu poderia colocar um ponto aqui? Poderia. Ah, mas se eu sei que eu posso, eu tenho um pensamento independente, um pensamento oposto aqui, ponto e vírgula pra mostrar que eu sei usar, que eu estudei português. Por que que eu vou botar ponto ali, tá? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos lá. Stop. Resolveram, pessoal? Vamos corrigir. Pois bem, tá aqui a resposta. 13, ontem choveu muito, ó, ontem, hoje. Percebem a questão de uma coisa e outra, né, pensamentos aqui, oposto. Ontem choveu muito, ponto e vírgula. Aí, o que que acontece? Olha que estrutura interessante. Eu posso colocar, se ontem aconteceu uma coisa, hoje aconteceu outra, eu separo com ponto e vírgula. Agora, eu tenho aqui, pessoal, uma conjunção, e é uma conjunção adversativa. Conjunção deslocada, eu coloco entre vírgulas. Essa conjunção, na verdade, ela deveria estar aqui, ó. Ontem choveu muito, porém, hoje fez um dia de sol. Contudo, hoje fez um dia de sol. Mas eu resolvi usar essa estrutura, né, coloquei o ponto e vírgula porque são pensamentos aí opostos. Ontem fez uma coisa, hoje fez outra, né, e aí a conjunção ali, a adversativa deslocada, que ela tinha que estar aqui depois da vírgula, não. Eu coloquei entre vírgulas ali também uma estrutura que dá pra usar tranquilamente, tá? Nesse caso, se eu tiver pensamentos opostos, aí eu coloco o ponto e vírgula, né, coloco hoje, depois a conjunção entre vírgulas, e sigo adiante com a minha oração, tá? Olha que interessante na 14. Não tem nada aqui na 14, pessoal. Na 14, não tem nenhuma vírgula, não é só me cansei e vou botar uma vírgula ali. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, ó. Os brasileiros sujeitos ofereceram um verbo, e aí eu tenho dois complementos que oferecem. Se oferece alguma coisa, que é um presente, alguém, né, que é o estrangeiro, ou seja, o objeto direto e o objeto indireto. Só que é um verbo transitivo direto e indireto. Então, não pode ter vírgula, senão eu vou separar aí, né, os objetos do verbo. De jeito nenhum. Sem vírgula, tá? 15. Os documentos lacrados seguem. Que é aquela estrutura que a gente viu lá. O predicativo do sujeito aqui no meio. Lá ele tava no início. A ordem aqui, os documentos seguem e estão lacrados. Então, eu peguei o predicativo do sujeito, tirei lá do final, coloquei aqui no meio. Entre vírgula. Se tivesse aqui no início, que é como a gente viu, coloca uma vírgula só ali no começo. E aqui na 16, por que não tem vírgula? Porque tá na ordem direta. Sujeito, verbo, cumprimento do verbo. Sujeito, verbo, predicativo. Os documentos seguem e estão lacrados. Não precisa vírgula. Agora, mexer com a ordem direta, tem que prestar atenção na pontuação. 17. Passam em fila as crianças do colégio. As crianças do colégio sujeito passam em fila. Ou seja, como que eles passam em fila? A junta de ferramenta de modo. Tinha que estar no final. Coloquei no meio, entre vírgulas. 18. Paulo, insatisfeito, pediu demissão. Ó, a ordem direta seria Paulo, pediu demissão e está insatisfeito. Predicativo do sujeito. Tem que prestar atenção nesse verbo de ligação aí, que deveria estar, que tá implícito aí, né pessoal? Que não aparece. É Paulo, pediu demissão e está insatisfeito. Por isso que isso aqui é o predicativo do sujeito. Enfim, tinha que estar lá no final, coloquei aqui no meio, entre vírgulas. Coloco entre vírgulas ali, tá? Vamos ver as próximas orações. Tá aí, stop. Resolveram? Vamos lá, vamos corrigir. Pois bem, pessoal. Tá aqui. Somos fortes. Ó, o sujeito aqui é nós. Somos a verbo ser. Aí eu tenho o predicativo do sujeito forte, o predicativo do sujeito corajoso, o predicativo do sujeito determinado. Então, tô separando o predicativo do sujeito aqui. Nós, sujeito, somos a verbo ser, o verbo de ligação. Fortes se refere a sujeito, corajosos se refere a sujeito e determinados se referem a sujeito. O predicativo do sujeito. Tem que ter a vírgula aqui. Lá tem um E. Já tem um ponto depois ali, terminou. Então, a vírgula aqui pra separar os predicativos do sujeito. Não deixaremos vírgula, portanto, o que que é isso? É uma conjunção conclusiva deslocada. Ou seja, somos fortes, corajosos e determinados. Portanto, vírgula. Portanto, não deixaremos de lutar pelo país. Mas eu resolvi fazer essa estrutura. Colocar um ponto, né? E colocar uma conjunção deslocada ali pra dizer que eu sei usar a conjunção. E sei pontuar a conjunção deslocada. Aí a pessoa vai ficar encantada lá com a minha redação. Que legal, né? Então, conjunção deslocada entre vírgulas. 20. Eu, sujeito, tomei verbo. Ó, antes do almoço tinha que estar lá no final. A junta adverbial de tempo. Coloquei no meio entre vírgulas. Eu tomei os remédios antes do almoço. Tirei lá do final, coloquei no meio entre vírgulas, tá? E aqui na 21 não. Por quê? Porque tá tudo na ordem direta. Eu, sujeito, tomei verbo. Os remédios comprimento do verbo antes do almoço. Tudo 1, 2, 3, 4. Sem vírgula alguma. 22. Vamos enfrentar corajosamente. O que é corajosamente? Corajosamente é um adverbio. A junta adverbial, né? De modo. Como? Corajosamente. Tinha que estar lá no final. Coloquei aqui no meio. Entre vírgulas. E aí, ó, corajosamente. Seis sílabas, né? Então, entre vírgulas ali, tá? Aí a 23 eu coloquei aqui, pra dizer pra vocês que com certeza o que vão fazer com vocês aí nos concursos é isso aqui. Encher de coisa aí vão matar. Mas o tamanho desse negócio... Ah, tem vírgula. Eu vou colocar pelo menos uma em algum lugar aqui. Cuidado! Essa frase não tem vírgula nenhuma. Essa oração não tem vírgula nenhuma, pessoal. Olha aqui, ó. Como é que a gente presta atenção? Sempre procurar os verbos. Pra ver quantas orações tem. Quantos verbos eu tenho aqui? Hã? Tá? Vamos ver aqui. A oração, basicamente, é isso aqui, pessoal. O aluno encontrou o manual na biblioteca. Ó, eles encheram de adjuntos. Sejam eles adverbiais ou adnominais. Em geral, adnominais. Pra confundir a cabeça de vocês. Então, o que eu tenho aqui? A oração, basicamente, é isso. O aluno encontrou o manual na biblioteca. Agora, o que aconteceu? Termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4. O que a gente tem aqui? Sujeito, verbo, comprimento do verbo e o adjunto. Mas olha o que acontece. Meu, velho, de história, da vilazinha. Tudo adjunto, pessoal. Meu se refere aluno. Velho se refere manual. De história se refere manual. E da vilazinha se refere à biblioteca. Ele vai aumentando. Colocando aí, adjuntos. Olha aqui, 23. O meu inteligente aluno, qual é o núcleo? É isso que a gente tem que encontrar sempre. Fazer a perguntinha pro verbo. Quem que encontrou o meu? Quem que encontrou o meu? Inteligente aluno em filologia romana. Qual é o núcleo dessa parte aqui? É aluno. Observem. Como é que eu vou saber o núcleo daquela palavrinha para a qual todas as outras se voltam? Então aluno é o núcleo do sujeito. O aluno. Meu aluno. Inteligente aluno. Isso tudo aqui, por que esse aluno é um núcleo? Porque todas as outras palavras se voltam pra ela. Se referem a ela. De filologia se refere a aluno. E romana se refere a filologia. Mas isso tudo aqui se refere a aluno. Então é isso que tem que prestar atenção. Eu não posso colocar vírgula nenhuma aqui, porque isso tudo aqui é o sujeito, galera. Eu vou separar os sujeitos, os termos do sujeito. O núcleo tá aqui. Isso tudo aqui se refere a aluno. Então não tem como eu colocar vírgula nenhuma aqui. Agora, o que eu tenho aqui? Encontrou. É um verbo. Encontrou o quê? Termo 2. É o nosso verbo. O verbo transitivo direto. E eu tenho um verbo só nessa oração. Significa que eu tenho uma oração só. Enorme. Cheio de adjuntos. Encontrou o quê? Aquele velho manual de história antiga. Ou seja, isso tudo aqui, pessoal. Isso tudo aqui é o objeto direto do verbo encontrar. Mas eu tenho um núcleo do objeto. Tá aqui, ó. Que é manual. E aí todas as outras palavras se voltam para manual. Mesma coisa do sujeito. Só que agora é o objeto. Aquele velho manual, ó. De história antiga. Antiga se refere à história. Mas isso tudo aqui se refere à manual. Agora eu estou falando aqui, né. No meu termo 3, que é o objeto direto. Tá. Então não posso separar isso, disso e disso. E aqui embaixo eu tenho o quê? Biblioteca é o núcleo do adjunto adverbial. Porque isso tudo aqui é o adjunto adverbial. É o nosso termo 4, ó. Saudosa se refere à biblioteca. De nossa vilazinha se refere à biblioteca. Ó. Nossa se refere à vilazinha. Tá. E eu tenho o meu termo 4, que é o adjunto adverbial. Ou seja, eu tenho o sujeito, o verbo, o comprimento do verbo e o adjunto. Então não tem que colocar vírgula nenhuma aqui. Tá. Agora tem que estar muito ligado. Observe aqui, ó. Tá aí, ó. O meu inteligente aluno de filonologia romana encontrou... Dá vontade de colocar a vírgula aqui, né. Vírgula. Encontrou. Não. Eu vou estar separando, se eu colocar a vírgula aqui, tá separando o sujeito do predicado em primeiro lugar, né. Daí o sujeito do seu verbo. De jeito nenhum. Então, a ordem seria essa aqui. E não tem vírgula nenhuma, tá, pessoal. Terminamos aqui os nossos estudos sobre a pontuação entre os termos da oração. Tá. Nós vamos ver aí, nas próximas aulas, a pontuação entre as orações. É isso aí, pessoal. E aí, nós vamos ver aí, nas próximas aulas, a pontuação entre os termos da oração.